Música E você vem agora com a gente até a Serra Tur Turismo e Viagens no centro da cidade, aqui na Galeria Central. Eu estou aqui com o Pedro. Pedro, a Serra Tur está há alguns anos no mercado e é uma agência de turismo e viagens completa, oferecendo tudo de melhor, não é isso? É isso mesmo, Landry. Aqui você vai encontrar desde excursões, viagens, pacotes aéreos, cruzeiros e também passagens aéreas. Então, assim, aqui o que a gente pode fazer de melhor para o nosso cliente. A assessoria completa para a sua viagem é ser muito tranquila. Agora, tem alguns pacotes aqui já programados, pedir alguns exemplos, porque são muitos, não é, Pedro? É isso mesmo, Landry. Abril nós temos Praia Formosa, maio nós temos Beto Carreiro com Balneário Cambriú, junho nós temos Termas de Laranjais e Olímpia e julho nós temos Caldas Novas em Goiás. Vou fazer um convite a você, dê uma passadinha aqui na Serra Tur, tá? O endereço completo está aí no seu vídeo. Fica aqui na Galeria Central, na loja 12, é a rua, né? Ernesto Brasílio, que liga a galeria até a Rua Portugal. Serra Tur, Turismo e Viagens. Música Música